O subconsciente e os problemas conjugais O desconhecimento das funções e dos poderes da mente é a causa de todos os problemas conjugais. Os atritos entre marido e esposa podem ser resolvidos se ambos utilizarem corretamente a lei da mente. Rezando juntos, permanecerão unidos. A contemplação dos ideais divinos, o estudo das leis da vida, o acordo mútuo baseado no objetivo e plano comuns e a alegria da liberdade pessoal. É que fazem o casamento harmonioso, a união feliz, dando aquele sentimento de intimidade em que duas pessoas se transformam em uma. A melhor ocasião para prevenir o divórcio é antes do casamento. Não constitui um erro tentar sair de uma má situação. Mas por que entrar em uma situação má? Não seria melhor prestar atenção às verdadeiras causas dos problemas conjugais, isto é, chegar à raiz do assunto. Como todos os outros problemas dos homens e das mulheres, os problemas de divórcio, separação, anulação e litígios intermináveis estão diretamente ligados à falta de conhecimento do funcionamento e inter-relação das mentes consciente e subconsciente. O significado do casamento Para ser verdadeiro, o casamento deve basear-se antes de tudo em fundamentos espirituais. Deve ser uma união do coração, e o coração é o cálice do amor. A honestidade, a sinceridade, a bondade e a integridade também são formas de amor. Cada cônjuge deve ser inteiramente honesto e sincero com o outro. Não se consuma um casamento verdadeiro quando um homem desposa uma mulher por seu dinheiro, posição social ou simplesmente para satisfazer o egoísmo próprio, pois isso indica falta de sinceridade, honestidade e amor verdadeiro. Tal casamento é uma farsa, uma contratação, um embuste. Quando uma mulher diz que estou cansada de trabalhar e por isso vou casar-me, para ter segurança, está partindo de uma premissa errada. Não está usando corretamente as leis da mente. Sua segurança depende do seu conhecimento da intenção das mentes consciente e subconsciente e da aplicação que fizer do seu conhecimento. Por exemplo Uma mulher nunca deixará de ter saúde e riqueza se aplicar as técnicas apresentadas nos respectivos capítulos deste livro. A riqueza está ao seu alcance independentemente de seu marido, pai ou quem quer que seja. Uma mulher não depende de seu marido para ter saúde, paz, alegria, inspiração, orientação, amor, riqueza, segurança, felicidade ou qualquer outra coisa deste mundo. Sua segurança e paz de espírito vem do conhecimento dos poderes interiores que existem dentro dela e da aplicação constante das leis da sua própria mente de maneira construtiva. Como atrair o marido ideal Você agora sabe como seu subconsciente funciona. Sabe que tudo o que lhe for assinalado se manifestará em seu mundo exterior. Se você e mulher comece agora a imprimir em sua mente subconsciente as qualidades e características que deseja em um homem. A técnica seguinte é excelente. Sente-se comodamente em uma poltrona, feche os olhos, desligue-se de tudo o mais, relaxe o corpo e fique tranquila, passiva, receptiva. Fale ao seu subconsciente e diga-lhe Estou agora atraindo para minha vida um homem que é honesto, sincero, leal, fiel, calmo, feliz e próspero. Essas qualidades, que tanto admiro, estão agora impregnando a minha mente subconsciente. À medida que me detenho a pensar nelas, tornam-se parte de mim e subconscientemente incorporam-se a mim. Sei que há uma lei irresistível de atração e que assim atraio para mim um homem que corresponde à minha convicção subconsciente. Atraio o que sinto ser verdadeiro em minha mente subconsciente. Sei que posso contribuir para sua paz e felicidade. Ele presa meus ideais e eu preso os dele. Ele não deseja dominar-me nem eu desejo dominá-lo. Existe amor, liberdade e respeito mutuos. Pratique frequentemente este processo de impregnação do seu subconsciente. Assim terá a alegria de atrair um homem que possua as qualidades e características que você deseja. Sua inteligência subconsciente abrirá um caminho no qual você se encontrarão, de acordo com o fluxo irresistível e imutável de seu próprio subconsciente. Deseje imensamente dar o melhor de você em amor, devotamento e cooperação. Seja receptiva a esse dom de amor que você deu ao seu subconsciente. Como atrair a esposa ideal? Faça a seguinte afirmação. Estou agora atraindo a mulher certa, a que está em perfeita harmonia comigo. Esta é uma união espiritual, porque é o amor divino funcionando através da personalidade de alguém com quem me harmonizo inteiramente. Sei que posso dar amor, compreensão, paz e alegria a essa mulher. Sinto e acredito que posso fazer a vida dessa mulher perfeita, completa e maravilhosa. Determino agora que ela possua as seguintes qualidades e atributos. Ela é espiritual, leal, fiel e sincera. Harmoniosa, calma e feliz. Estamos irresistivelmente atraídos um pelo outro. Apenas aquela que pertence ao amor, a verdade e a beleza de viver pode entrar em minha vida. Aceito agora a minha companheira ideal. A medida que, com tranquilidade e interesse, você meditar nessas qualidades a atributos que admira na companheira que procura, estará construindo o equivalente mental em sua própria mentalidade. E, então, as correntes mais profundas do seu subconsciente reunirão você e sua companheira ideal em divina ordem. Não preciso errar três vezes. Recentemente uma professora declarou-me. Tive três maridos e todos os três eram passivos, submissos, dependendo de mim para tomarem todas as decisões e dirigir tudo. Por que atraio sempre homens assim? Perguntei-lhe se sabia, antes do casamento, que seu segundo marido era um tipo efeminado e ela respondeu. Claro que não. Se soubesse, não me teria casado com ele. Aparentemente, nada prenderá com o seu primeiro erro. O problema, na verdade, era com a sua própria personalidade excessivamente dominadora. Ela era bastante masculinizada, autoritária e, inconscientemente, desejava alguém que fosse submisso e passivo a fim de que ela pudesse desempenhar o papel dominante no casamento. Tudo isso constituía uma motivação inconsciente, e o seu quadro subconsciente é que lhe atraía o que subjetivamente desejava. Ela teve de aprender a mudar o padrão, adotando o processo correto de oração. Ela mudou o seu padrão negativo. A mulher acima mencionada aprendeu uma verdade simples. Quando você acredita que pode ter o tipo de marido que idealiza, terá exatamente aquilo que idealiza. Para acabar com o seu antigo padrão subconsciente e atrair o companheiro ideal, ela utilizou a seguinte oração. Estou produzindo em minha mente o tipo de homem que desejo ardentemente. O homem que vou atrair para marido é forte, poderoso, amoroso, bastante masculino, bem-sucedido, honesto, leal e fiel. Vai encontrar amor e felicidade ao meu lado. Adoro seguir para onde ele me levar. Sei que ele me quer e eu também o quero. Sou honesta, sincera, amorosa e bondosa. Possuo dons maravilhosos para oferecer-lhe. Boa vontade, um coração alegre e um corpo cheio de saúde. Ele me oferece a mesma coisa. Tudo recíproco. Eu dou e também recebo. A divina inteligência sabe onde esse homem está e a profunda sabedoria do meu subconsciente vai nos agora, a sua maneira, reunir. Saberemos reconhecernos imediatamente. Transmito esse desejo ao meu subconsciente, que sabe como fazer para que se realize. E dar graças pela resposta perfeita. Ela rezou da maneira acima todas as noites e todas as manhãs, durante vários meses, afirmando essas verdades e sabendo que, através da ocupação frequente da sua mente, terminaria e por encontrar o equivalente metal daquele que procurava. A resposta à sua oração. Passaram-se vários meses. Ela teve um grande número de compromissos sociais, nenhum dos quais lhe foi agradável. Quando estava a ponto de discutir, desistir, duvidar e vacilando, lembrava-se de que a infinita inteligência estava fazendo, a sua maneira, com que seu desejo se transformasse em realidade, nada havendo com o que se preocupar. A sentença final do seu processo de divórcio foi finalmente proferida, o que lhe deu uma grande sensação de alívio e liberdade metal. Pouco depois foi trabalhar como recepcionista no consultório de um médico. Contou-me que, no mesmo instante em que viu o médico, soube que era o homem que estava procurando. Aparentemente ele o soube também, pois lhe propôs casamento logo na primeira semana, e no casamento encontraram a felicidade ideal. O médico não era do tipo passivo e submisso e sim um homem de verdade, ex-jogador de futebol americano, um grande atleta e homem profundamente espiritual, embora não pertencesse a nenhuma seita religiosa. Ela obteve aquilo porque rezava, porque o pleiteou mentalmente até atingir o ponto de saturação. Em outras palavras, ela se integrou mental e emocionalmente à sua ideia, que se tornou uma parte de si mesma. Devo divorciar-me? O divórcio é um problema individual. Não pode ser generalizado. Em alguns casos, é claro, nunca deveria ter havido casamento. Em outros, o divórcio não é a solução, assim como o casamento não é a solução para um homem solitário. O divórcio pode estar certo para uma pessoa e errado para outra. Uma mulher divorciada pode ser mais sincera e nobre que muitas de suas irmãs casadas, que talvez levem uma existência de mentiras. Um exemplo. Conversei certa vez com uma mulher cujo marido era um viciado em narcóticos, ex-condenado, batia nela e não lhe dava dinheiro. Haviam lhe dito que era errado divorciar-se. Expliquei-lhe que o casamento é a união de dois corações, se se unem harmoniosamente, com amor e sinceridade, o casamento é ideal. A ação pura do coração é que constitui o amor. Seguindo essa explicação, ela soube o que devia fazer. Em seu coração, ela sabia que não há lei divina que a compelisse a ser humilhada, intimidada e espancada apenas porque alguém disse eu os declaro marido e mulher. Se você está em dúvida sobre como agir, peça orientação, sabendo que há sempre uma resposta, e você a terá. Siga a deixa que lhe vier no silêncio de sua alma. Ela lhe fala em paz. Caminhando para o divórcio Recentemente, um jovem casal, casado havia apenas poucos meses, estava querendo divorciar-se. Descobri que o homem vivia permanentemente apavorado com a ideia de que a esposa pudesse abandoná-lo. Ele esperava ser rejeitado e acreditava que a esposa lhe seria infiel. Esses pensamentos assediavam-lhe a mente e acabaram por se tornar uma obsessão. Sua atitude mental favorecia a separação e a suspeita. Ela se tornou indiferente para ele era o seu próprio sentimento e a atmosfera que criara, de perda e separação, atuando neles. Isso provocou um condicionamento ou ação em conformidade com o padrão mental que havia por trás. Há uma lei de ação e reação isto é, de causa e efeito. O pensamento é a ação e a resposta do subconsciente, a reação. A esposa acabou deixando a casa e pedindo o divórcio, que era o que ele temia e acreditava o que ela iria fazer. O divórcio começa na mente. O divórcio realiza-se primeiro na mente, vindo depois os procedimentos legais. Esses dois jovens a que acabei de referir-me estavam cheios de ressentimento, medo, suspeita e raiva. Essas atitudes enfraquecem, exaurem e debilitam a pessoa inteira. Aprenderam que o ódio divide só o amor pode unir. Começaram a compreender o que haviam feito com suas mentes. Nenhum dos dois conhecia a lei da ação mental e ambos estavam fazendo mau uso de suas mentes, trazendo assim o caos e a desgraça. Por sugestão minha esses dois jovens voltaram um para o outro e experimentaram a terapia da oração. Começaram, então, a irradiar amor, paz e boa vontade um para o outro. Cada um se pôs a irradiar amor, saúde, harmonia e paz para o outro se alternando todas as noites na leitura dos salmos. O casamento dos dois é agora mais admirável a cada dia que passa. A esposa aborrecida Muitas vezes, o motivo de aborrecimento da esposa é a alegação de que o marido não lhe dá muita atenção. Geralmente, isto revela um anseio profundo por amor e afeição. Dedique toda atenção à sua esposa e demonstre como a aprecia. Louve e exalte todas as suas boas qualidades. Há também, por outro lado, o tipo de mulher aborrecida que deseja que o marido se ajuste ao seu padrão particular. Este é o caminho mais rápido do mundo para livrar-se de um homem. A esposa e o marido devem deixar de ser mesquinhos, esquecendo as pequenas faltas ou erros um do outro. Cada um deve prestar atenção às qualidades construtivas e admiráveis do outro e exaltá-las. O marido incubado Se um homem começa a remoer seus pensamentos e se torna mórbido contra a esposa por causa do que ela diz ou faz, psicologicamente falando, cometendo adultério. Um dos significados de adultério é idolatria, isto é, dar atenção ou unir-se mentalmente ao que é negativo e destrutivo. Quando um homem se ressente em silêncio contra sua esposa e lhe é hostil, está sendo infiel. Assim, ele não é fiel aos seus votos de casamento, que são o de amar sua esposa, tratá-la com carinho e honrá-la todos os dias de sua vida. O homem hostil, amargo e ressentido pode engolir suas observações sarcásticas, diminuir sua raiva e até mesmo ser delicado, bom e atencioso. Pode habilmente contornar as divergências. Através da oração e do esforço mental, pode livrar-se do seu hábito de antagonismo. Então, será capaz de melhorar nas relações com sua esposa e também com seus companheiros de trabalho. Assuma uma atitude de harmonia e inevitavelmente encontrará paz e harmonia. O grande erro Um grande erro é discutir seus problemas e dificuldades conjugais com vizinhos e parentes. Suponha, por exemplo, uma esposa que diz à vizinha João nunca me dá dinheiro. Trata minha mãe de maneira abominável, bebê demais e constantemente me insulta. Essa esposa está, na verdade, desgraçando e diminuindo seu marido aos olhos de todos os vizinhos e parentes. Para eles, ele não mais parece ser o marido ideal. Nunca discuta seus problemas conjugais com ninguém, a não ser um conselheiro experiente. Por que fazer com que inúmeras pessoas pensem negativamente de seu casamento? Além disso, enquanto discute e resolve esses defeitos de seu marido, você está na verdade criando esses estados dentro de si própria. Quem está pensando e sentindo? Você mesma. Como você pensa e sente, assim será. Os parentes, em geral, dar-lhe-ão conselhos errados. Isso porque o conselho é evado de predisposição e prejudicado por não se revestir de um caráter impessoal. E o conselho que violar a lei divina, que é a lei cósmica, não é bom, nem justo. É bom lembrar que nunca dois seres humanos viveram sob o mesmo teto sem entrechoques de temperamento e períodos de tensão e sofrimentos. Mas nunca aponte o lado infeliz de seu casamento às suas amigas. Guarde as querelas para você mesma e contenha as críticas e a condenação de seu marido. Não tente dominar sua esposa. O marido não deve tentar dominar a esposa e fazer com que ela seja uma segunda edição dele próprio. A tentativa inábil para mudá-la em diversos pontos de sua personalidade é incompatível com a sua natureza. Essas tentativas são sempre tolas e muitas vezes resultam na dissolução de um casamento. Acabam também destruindo nela orgulho e autoconsideração, despertando um espírito de contrariedade e ressentimento que se torna fatal para a união conjugal. Claro que os ajustamentos são necessários, mas se você der uma boa análise à sua própria mente e estudar seu caráter e comportamento, vai descobrir tantos defeitos que ficará ocupado para o resto de sua vida. Se você diz vou fazer com que ela se torne aquilo que eu desejo, está procurando problemas e indo em busca do divórcio. Você está chamando a desgraça para o seu lar. Você tem que aprender, da maneira mais árdua, que o início que precisa mudar é você mesmo. Rezem juntos e permaneçam unidos em todas as etapas da oração. A primeira etapa Nunca leve de um dia para as outras irritações acumuladas que provenham de pequenos desapontamentos. Perdem-se todas as asperezas cometidas durante o dia na hora de dormir. No momento em que despertarem assegurem que a infinita inteligência os guia em todos os seus caminhos. Irradiem pensamentos de paz, harmonia e amor um para o outro, para todos os parentes e para o mundo inteiro. A segunda etapa Deem graças pelo café da manhã. Agradeçam a comida maravilhosa, a sua abundância e todas as bênçãos que recebem. Não deixem que problemas, preocupações ou controvérsias estejam presentes à mesa de refeições. O mesmo se aplica à hora do almoço e à do jantar. Digam um para o outro Aprecio tudo o que você está fazendo e irradie o amor e boa vontade para você durante o dia inteiro. A terceira etapa O marido e a esposa devem alternar-se na oração todas as noites. Não considerem seu cônjuge como um ser passivo. Demonstrem sempre sua apreciação e amor. Pensem em admiração e boa vontade ao invés de condenação, críticas e repreensões. A maneira de construir um lar tranquilo e um casamento feliz é usar fundações de amor, de beleza, de harmonia, de respeito mútuo, de fé em Deus e de todas as coisas boas da vida. Leiam os salmos 23, 27 e 91, o décimo primeiro capítulo da epístola aos hebreus, o capítulo da epístola aos coríntios e outras passagens notáveis da Bíblia antes de dormir. Agindo assim e seguindo os ensinamentos da Bíblia, o casamento décimo terceiro se tornará cada vez mais feliz e abençoado através dos anos. Faça uma revisão dos seus atos. 1. A ignorância das leis mentais e espirituais é a causa de toda a infelicidade conjugal. Orando cientificamente juntos, os cônjuges permanecem unidos. 2. A melhor ocasião para evitar o divórcio é antes do casamento. Se você aprender como rezar da forma certa, atrairá certamente o cônjuge ideal. 3. O casamento é a união de um homem e de uma mulher que se ligam pelo amor. Seus corações batem como um só e se movem unidos para frente, para cima e em direção a Deus. 4. O casamento não transmite a felicidade. As pessoas encontram a felicidade na convivência com as verdades eternas de Deus e os valores espirituais da vida. E, só então, o homem e a mulher podem contribuir para a felicidade e a alegria um do outro. 5. Você atrai a companhia certa meditando sobre as qualidades e características que admira em uma mulher ou homem. O seu subconsciente encarrega-se depois de uni-los em divina ordem. 6. Você deve construir em sua mentalidade o equivalente mental do que deseja como companhia ideal no casamento. Se você quer atrair para a sua vida uma companhia honesta, sincera e amorosa, deve ser também honesto, sincero e amoroso. 7. Você não precisa repetir os mesmos erros no casamento. Quando realmente acreditar que pode ter o tipo de homem ou mulher que idealiza, assim o terá, de acordo com a sua fé. Acreditar é aceitar algo como verdadeiro. Aceite agora, mentalmente, a sua companhia ideal. 8. Não se preocupe em saber como, por que, onde ou quando encontrará a companhia ideal por que está rezando. Confie implicitamente na sabedoria do seu subconsciente. Ele sabe como fazer e você não precisa ajudá-lo. 9. Você se divorcia mentalmente quando se permite irritações, ressentimentos, má vontade e hostilidade contra seu cônjuge. Você está mentalmente vivendo com o erro no interior de sua mente. 10. Adia aos votos do casamento. Prometo respeitá-la, amá-la e honrá-la em todos os dias da minha vida. Use os pronomes no masculino, se for o caso. 10. Deixe de projetar padrões de medo ao seu cônjuge. 11. Projete amor, paz, harmonia e boa vontade que seu casamento será cada vez mais maravilhoso e feliz através dos anos. 11. Irradie amor, paz e boa vontade um para o outro. Essas vibrações são captadas pelo subconsciente e resultam em confiança mútua, afeto e respeito. 12. Uma esposa ranzinza está geralmente procurando atenção e admiração. Ela anseia por amor e afeição. Louve e exalte todas as suas qualidades. Mostre-lhe que você a ama e a aprecia. 13. Um homem que ama sua esposa nunca lhe faz nada indelicado ou desagradável, em palavras, atitudes ou ações. O amor é o resultado do amor. 14. Quando tiver problemas conjugais, procure sempre o conselho de um perito. Como não procura um carpinteiro para arrancar um dente, também não deve discutir seus problemas conjugais com parentes e amigos. 15. Deve sempre procurar uma pessoa qualificada para dar conselhos. 15. Nunca tente dominar sua esposa ou seu marido. Essas tentativas são sempre insensatas e tendem a destruir o orgulho e o respeito próprio do outro. Além disso, provocam um espírito de ressentimento que acaba sendo fatal para os laços conjugais. Deixe de tentar fazer com que seu cônjuge seja uma segunda edição sua. 16. Rezem juntos e permanecerão unidos. A oração científica resolve todos os problemas. Imagine mentalmente sua esposa como ela deve ser, alegre, feliz, cheia de saúde e beleza. Veja seu marido como ele deve ser, forte, poderoso, amoroso, delicado e bom. Mantenha esse quadro mental e terá um casamento feito no céu, que é a harmonia e paz. 16. Rezem juntos e permanecerão unidos. 18. Rezem juntos e permanecerão um casamento feito no céu, que é um casamento feito no céu, que é um casamento feito no céu, que é um casamento feito no céu. Obrigado.